Está dando que ela subiu já, isso aí Não sei cara, esse rádio não pode ter jeito mais Não pode ter jeito, meu carré A Tailor, olha Chega mais perto, chega mais perto, ae, isso, ae, Giovan, the pilot for me, olha só Giovan, voando para o céu, Giovan, isso Giovan Giovan, voando para o céu, Giovan, voando para o céu, Giovan, voando para o céu Tanto a salva de Alçambra, por exemplo, e da Univera Bravas. Poderam conhecer-se a paz, deixar o fim e todo mundo se desce aqui, para receber sempre mais o campeonato coletivo. Tanto a salva de Alçambra, e da Univera Bravas.